Casamento é um sonho para qualquer casal apaixonado, e quando o amor é verdadeiro, ele resiste a qualquer dificuldade. Devido à pandemia do novo coronavírus, muitos casais tiveram que adiar ou reinventar o tão sonhado momento do matrimônio. Sem poder reunir os convidados para compartilhar a alegria da celebração, o casal Clayson Dias e Sarah Chagas mudaram todo o planejamento. O convite, ao invés de ser físico, foi digital. Além dos noivos, estavam presentes na solenidade apenas o padre e os pais do casal. Os convidados, mesmo longe, estavam acompanhando a transmissão do casamento de forma virtual. Para Clayson e Sarah, mesmo assim, a originalidade da cerimônia encantou o casal. É importante a gente destacar que para nós o casamento tem um sentido maior, não só o fato de duas pessoas se unirem, mas nós temos uma compreensão de algo grandioso que a própria religião na qual nós seguimos, o catolicismo, ela nos dá sobre o casamento. Então, a união de duas pessoas é algo grandioso para nós. E vale destacar que nós projetávamos as nossas vidas desde um ano e meio para de onde em maio de 2020 nós estávamos casados. Então, todo esse projeto, ele não é de hoje. E nós resolvemos segui-lo, seguir em frente, mesmo diante do cenário que se instaurou. É importante destacar que nós só tivemos uma resposta concreta dia 17 de abril, que o casamento daria certo. Então, nós tivemos aproximadamente 15 dias para reorganizar todo aquele projeto que nós tínhamos, porque no nosso casamento, a compreensão que nós tínhamos era de receber o sacramento do matrimônio. Isso é o mais importante para nós. Então, se o cenário fosse diferente, nós estaríamos ali com 250 pessoas, mas numa celebração simples também, sem uma festa, digamos assim, mas eles estariam de perto acompanhando esse nosso momento único nas nossas vidas. E nós estamos em busca de um evento social ou da celebração do matrimônio. E isso foi o que pesou. Então, a partir disso, nós decidimos, dentro das possibilidades, que nós estávamos em busca do sacramento. E por isso que nós tivemos que adaptá-lo para essa maneira que aconteceu. Com a impossibilidade de adiamento, a farmacêutica Sara Chagas não tem dúvidas de que casar, mesmo com todas essas restrições, foi a melhor decisão. O que importa para nós realmente é o sacramento. Então, para ele ser realizado, precisaria estar apenas o padre, eu, ele e testemunhas, que os nossos pais fizeram esse papel lá no momento. E assim, a gente decidiu manter essa data por conta disso, e porque a gente não tem hoje uma data para a gente dizer assim, não, a gente vai adiar, né? Eu acho que as noivas estão nesse mesmo processo, né? De não ter a data. Porque, assim, possa ser que daqui a um mês, daqui a dois meses, tudo volte ao normal. Mas possa ser também que nada volte ao normal. E possa ser também que volte ao normal, mas não seja permitido que 250 pessoas sejam aglomeradas no mesmo local. Então, assim, a gente ficou encurralado, né? E eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, foi casar dia 1 de maio, mesmo com a pandemia instalada, porque foi exatamente o que aconteceu, o que a gente mais queria, né? A gente celebrou o matrimônio juntos. Alegria também para o casal Valdemir Condé e Raíssa Emanuele. Mesmo sem ter feito festa e nem estar perto de familiares e amigos, a experiência de casar em meio a uma pandemia será guardada para sempre. É algo que hoje nós vimos que tem muitas coisas que podem ser adaptadas ao casamento na quarentena. E que esse momento pode ser tão especial quanto se fosse com todas essas pessoas presencialmente. Então, é uma experiência nossa que foi muito bom, tem sido muito bom. E hoje existem, sim, muitos pontos para ser adaptado a um casamento na quarentena. Para que ele seja tão especial quanto se fosse um casamento normal em uma época que estivéssemos todos bem. Então, que vocês se sintam motivados, que os casais que realmente querem casar agora, mas estão pensando nessa questão da quarentena, estão com medo, então estão preocupados com as pessoas que não vão poder estar presencialmente. Mesmo que nós não tenhamos o controle dos próximos dias, nós teremos outras oportunidades de estarmos com as pessoas que amamos. E o que importa é realmente o sentido do casamento. Família é um projeto que vem de Deus, é um projeto que agrada o coração de Deus. Então, quando ele ouve que uma família nova vai se formar, isso alegra o coração dele, ele se move a favor. Então, não deixem de casar. É muito bom. Foi uma experiência incrível. Foram dias intensos, mas diferentes. Temos histórias para contar, temos experiências novas que irão ajudar muitas pessoas. Então, tudo é muito bom, tudo é muito novo, tudo é muito diferente. Mas, nada foge do controle de Deus. Então, se é um propósito casar, mesmo na época da quarentena, não há porquê não correr atrás. Que os casais que participaram dessa matéria permaneçam firmes e façam valer a união e o amor. Quem sabe um dia, quando tudo isso passar, os filhos e os netos assistam a live do casamento dos avós.